O HD 3000 RGB Edition transforma o seu sistema de som em uma experiência verdadeiramente envolvente. Com sua iluminação de LED RGB integrada, você pode escolher entre 108 efeitos de luz que complementam perfeitamente sua música, sincronizando-se com a batida para uma atmosfera perfeita. Este amplificador de 3000 watts RMS está disponível nas versões de 1, 2 ou 4 ohms e oferece uma resposta de frequência excepcional de 10 Hz a 20 kHz, garantindo sua compatibilidade com diversos modelos de alto-falantes. Além disso, com ajustes integrados de ganho, low pass, high pass e bass boost, você tem um controle total sobre sua experiência sonora. Outra novidade é a compatibilidade com o acessório Monitor Level Remote, além do característico monitor de LED M1. Escolha o HD 3000 RGB Edition para potência, qualidade e estilo incomparáveis em seu sistema de som. E aí Obrigado.